Música Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com uma oportunidade de apartamento aqui no edifício Manuel de Barros, ao lado do Shopping Campo Grande, localização privilegiadíssima, apartamento no 11º andar, já no hall de entrada nós temos um lavabo. Muito bacana o desenho de lavabo com a bancada em granito, todo espelhado, sala bem confortável, dá para trabalhar três ambientes com bastante folga, sala com integração aqui para uma sacada gigante, vou dar um giro aqui dentro do ambiente de sala, para poder mostrar para vocês, olha só que show de bola. Sala para três ambientes com bastante folga, olha o tamanho dessa sacada. Nós estamos aqui no 11º andar, sacada gurumê, frente aqui para o Soter, do Parque das Nações Indígenas, perdão, olha só que bacana. Nós estamos aqui ao lado do Shopping Campo Grande, tá? Localização privilegiadíssima, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vaga de garagem para três carros, um apartamento super espaçoso, com três suítes, sala de jantar, Olha o detalhe da cristaleira, é a cristaleira embutida, trabalhada toda em madeira, muito bonito, né? Jantar integrado aqui ao ambiente de cozinha, cozinha rica em imóveis planejados, a casa inteira ela é rica em imóveis planejados, tá? Edifício Manuel de Barros, localização mais do que privilegiadíssima aqui em Campo Grande. Olha o tamanho da cozinha, aqui a porta de acesso de serviço, área de serviço com armário, bem grande, com banheiro de serviço e quarto de serviço, tá? Aqui o quarto de serviço está servindo como dispensa, né? Então, é... E aqui é o banho de funcionário, tá bom? Aqui é um banho para o funcionário. Vamos lá. Vou mostrar para vocês os quartos, apartamento excelente, mas excelente ainda é o valor de venda que está aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar você lá para o nosso site, corretoroclasear.com, beleza? Vou dar mais um giro dentro do ambiente de sala aqui, e vamos direto aqui para os quartos, É um hall privativo que atende aqui os quartos, tá? Piso trabalhado no laminado, dando aquele conforto extremo de você poder andar descalço sem se incomodar com o frio. Esta aqui é a primeira suíte, são quartos super espaçosos, tá? Quartos gigantes. Aqui é a primeira suíte. Olha o tamanho dessa suíte. Suíte gigantesca. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha, de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, beleza? Na compra comigo, Demival Godoy, corretor classe A, você escolhe o seu presente aí, uma TV Smart de 50 polegadas 4K, ou um ar-condicionado, apesar que a casa todinha já tem ar-condicionado, né? Olha só, que bacana. Vou pegar de cima, tentar fugir desse espelho aqui. Vamos lá? Aqui é o banho, que serve a suíte de número 2. São três quartos, sendo três suítes, uma delas uma suíte Master, tá? Bancada aqui de posição de trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a suíte Master. Hall de acesso para os quartos privativos, tá? Com roupeiro. Closet gigante, que serve aqui a suíte Master. Portas, são duas portas revestidas com espelho, né? Aqui o banho da suíte. Cuba dupla, trabalhada no granito, com a hidro. Quarto gigante. Olha o tamanho desse quarto. Nós estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Localização mais do que privilegiadíssima, tá? Olha a visão que nós temos aqui do... da suíte. Show de bola, né? A lagoa aqui no... no Parque das Nações Indígenas. Nós estamos aqui ao lado do shopping Campo Grande. Apartamento excelente. Mais excelente ainda é o valor de venda deste apartamento. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo ali na Sacada Gourmet. Então ligue aí a agenda e sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor de classe A, com mais esse espetáculo de bem-morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Edifício lindíssimo no décimo primeiro andar. Manuel de Barros. Demival Godoy, corretor de classe A, tem o patrocínio de Alumix, Esquadrias Especiais.